No minuto de reflexão de hoje, nós iremos refletir sobre a segunda pergunta. Eu tenho sido uma pessoa humilde olhando para os nossos projetos deste ano. Qual que foi o primeiro item da minha lista, meu primeiro ideal para este ano? Se foi algo relacionado às coisas de Deus, à Igreja Apostólica, ao meu ministério, à minha missão como membro da Igreja Apostólica, em ajudar e auxiliar a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, o profeta Santo Irmão Aldo, eu estou indo bem. Estou sendo humilde de colocar em primeiro plano as coisas de Deus, cumprindo uma palavra de nosso Senhor Jesus quando falou o seguinte a respeito do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Palavras que estão no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Se estou fazendo assim, estou sendo uma pessoa humilde.